É quinta-feira, 21 de abril de 2022. Muito boa noite pra você neste feriado nacional Dia de Tiradentes, quem foi um dos líderes da Inconfidência Mineira e considerado por muitos um herói brasileiro. TV Jornal Segunda Edição tá começando agora e hoje você vê. Vamos falar de vestibular nesta edição, te lembrando que seguem abertas as inscrições pro vestibular de medicina da Unifev. A Unifev não para de investir, né? Então nós temos o laboratório de simulação realística, onde nós temos vários simuladores de alta fidelidade. É assunto também nesta edição a tendência do chamado bento cake. Já ouvi falar? Essa técnica de decoração tem ficado cada vez mais popular e agradado aos consumidores. Falei, gente, que tendência é essa? Aí eu fui pesquisando e comecei a fazer um teste. Já tem dois meses já de bolinho. Esses e mais outros assuntos você vê agora. Já estamos no ar. E a Prefeitura de Votporanga divulgou que devido ao feriado do dia de Tiradentes, as repartições públicas municipais não funcionaram hoje, dia 21, e nem amanhã, dia 22. Bárbara Pádua tem as informações. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Os serviços públicos considerados de emergência e urgência funcionarão normalmente, como, por exemplo, o Mini Hospital Fortunata Germano Pozo Bom e a UPA 24 Horas. O Parque da Cultura fica à disposição do público, mas a Escola de Artes e o Centro de Cultura, onde estão a biblioteca e o museu, seguem fechados. Estavam fechados hoje e só retornam no sábado. A Casa do Bosque funciona durante todo o final de semana, das 7 da manhã às 7 da noite. Os serviços de coleta de lixo orgânico e seletiva seguirão normalmente, conforme o cronograma regular, sem interrupções, assim como os pontos de recebimento de resíduos domiciliares dos ecotudos. Yasmin, volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara. A gente aproveita agora para reforçar que seguem abertas as inscrições para o vestibular 2022 de Medicina da Unifev, viu? A seleção de candidatos é para a formação da 11ª turma e vai ser realizada pela Fundação Vunesp, com questões dissertativas, objetivas de múltipla escolha e uma redação. A prova é no dia 22 de maio, aqui em Votoporanga e também em São Paulo. Há uma década, o curso da Unifev forma profissionais médicos para todo o país, e tem conquistado notoriedade por meio de sua tradição e de seus excelentes índices e resultados. São 10 anos de história e tradição. Desde 2012, o curso de Medicina da Unifev já formou mais de 240 alunos, estudantes de várias partes do país que buscam o ensino de qualidade, como o Vitor, que veio de Campinas para estudar na Unifev. O que me chama a atenção foram os comentários positivos. Como eu sou de longe, eu busquei um conhecimento pela internet mesmo, sobre a faculdade, estrutura, professores. E de conhecidos e parentes da região, eu fui aconselhado a vir, sim, para a faculdade, tanto pela história, pelo nome, pelos professores, pela credibilidade que ela ofereceu. Tem um grande diferencial que é a proximidade que ela dá na relação aluno e professor, na relação humanitária que eles proporcionam para a gente, a infraestrutura, eu não tenho nada a reclamar da Unifev. Um dos grandes diferenciais do curso é o corpo docente especializado, formado por mestres e doutores, e a estrutura moderna com equipamentos de última geração, como a simulação realística. A Unifev não para de investir, né? Então, nós temos o laboratório de simulação realística, onde nós temos vários simuladores de alta fidelidade. Agora que o aluno, ele entra para começar a simulação, ele entra na simulação mesmo, como se aquilo fosse um paciente real. Ele até, ele sofre. Se ele tiver alguma coisa, se ele fizer alguma coisa errada e o simulador vai ao óbito, ele sofre por isso. Cada aluno tem o seu microscópio. O microscópio de última geração, a gente tem o E200, que a gente usa em grandes laboratórios, para profissionais especializados. Então, o aluno tem essa disponibilidade, é extraordinário. O que isso ajuda no ensino, para você como professor e para o aluno que aprende? Ajuda muito, porque você tem, tendo um bom material para ser analisado, boas lâminas, fica mais fácil a visualização do material, do tecido, daquele órgão estudado, né? Para poder corroborar e fundamentalizar o estudo, tanto laboratorial, como aquilo que eles vão ver no paciente, no dia a dia, na clínica, efetivamente. Tecnologia que auxilia no aprendizado prático dos estudantes e complementa o ensino baseado em metodologias ativas. Temos um suporte de peças as mais modernas e em quantidades de resina, né? Recentemente, uma aquisição muito grande foi feita, peças importadas de altíssima qualidade, à disposição, em quantidade tanto para as aulas, quanto também para avaliações. Temos o suporte de três sistemas também integrados aqui de imagem, de televisões, tela touch, com softwares em três dimensões. O aluno pode também se valer desse recurso. E uma dessas salas que a gente fala de prática, essa é onde nós estamos. Aparentemente, é um consultório normal. Está aqui a mesa do médico, o local aqui para o paciente sentar, mas é uma sala diferente. Explica para a gente. Por trás desses espelhos, tem um segredo. Na realidade, isso aqui é uma sala com espelho unidirecional, né? Então, o paciente... Aqui nós trabalhamos com paciente real. Então, no quinto período, o aluno, ele é preparado, teoricamente, a gente dá aulas aqui, explicando para ele tudo o que ele tem que fazer, quais são as habilidades que ele tem que adquirir aqui dentro. Então, lá fica o tutor e todos os outros nove, dez alunos do grupo. Ele recebe o paciente, senta o paciente aqui, faz identificação, conversa, faz relação médico-paciente, lava a mão, pesa médico, bota o paciente na maca, ele faz o primeiro exame do paciente. Enquanto isso, nós estamos todos lá dentro anotando tudo o que ele está fazendo. A gente vai fazendo anamnese junto com o aluno. Além do curso de graduação em medicina, a instituição oferece ainda o internato, período de prática dos estudantes, e também a residência, a especialização, que é oferecida em parceria com a Santa Casa de Votuporanga. Hoje, nós temos 50 vagas para residência na Santa Casa. Então, nós temos residência em pediatria, temos residências em clínica médica, em ginecologia, em radiologia, em cirurgia geral. Muitos dos nossos egressos podem ficar aqui. Inscrições e informações sobre o vestibular de medicina da Unifev estão disponíveis no site unifev.edu.br barra med 2022. As inscrições estão abertas e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 17-3405-9999. A gente troca de assunto agora para reforçar aqui que a Prefeitura de Votuporanga anunciou que a campanha de vacinação para cães e gatos contra o vírus da raiva segue em caráter permanente no município. Bárbara Pádua volta e traz as informações. Oi, Bárbara. Olá, olá a todos. É isso mesmo. Diferente de como ocorria em anos anteriores, agora a campanha segue em caráter permanente. Portanto, quem tem cães ou gatos com idade acima de 3 meses e que não estejam doentes, gestantes ou lactantes, pode levá-los até a Vigilância Ambiental, que fica na Rua São Paulo, 2612, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. É importante manter a vacina em dia, pois é a única forma de prevenção contra a doença, além de ser determinada por lei para todos os tutores de animais. A raiva é uma doença transmitida dos animais ao homem e vice-versa por um vírus mortal tanto para o homem como para o animal. Volto com você no estúdio. Tá aí, obrigada, Bárbara. A gente vai rapidinho para o intervalo agora, mas a seguir trazemos a previsão do tempo para esta sexta-feira em Votforang, na região. Vamos falar também de uma técnica de decoração na confeitaria que tem caído cada vez mais no gosto dos consumidores. Já já te espero. Já voltamos com o TV O Jornal e o nosso assunto agora é de dar água na boca, viu? Já ouviu falar em bento cake? Essa nova tendência na confeitaria chegou com tudo e tem feito sucesso inclusive aqui em Votforanga. A gente acompanha a seguir. Uma marmitinha branca que esconde por dentro uma surpresa criativa. A figura animada misturada com frases engraçadas ganhou a internet, virou febre no Brasil e num linguajar mais digital podemos dizer que esses bolinhos fofos viralizaram. Afinal, quem não quer ser agradado com um doce, um mimo personalizado e ao mesmo tempo instagramável? Foi na internet mesmo que eu comecei a pesquisar vendo esses mini bolos os florks, né? Que são esses esses menininhos e falei gente, que tendência é essa? Aí eu fui pesquisando e comecei a falar assim vamos fazer um teste e já tem dois meses já de bolinho os bento cakes já tem dois meses já que a gente está fazendo e cada dia a gente está mais especializando, né? E por que bento cake? Na Coreia do Sul, no Japão, eles servem alimento na caixinha, né? A marmitinha e no Brasil vem a tendência do cake que cake é bolo e aí o flork, então, o flork é o menininho e o bento é o sistema de alimento na caixinha a maneira de servir é a maneira de servir e são várias frases criativas, né? Tem uma que faz um pix Estou chegando o papai É Então, além de brincadeira também momentos de emoção Casais que teve uma briguinha uma desavença eles fazem uma mensagem legal para reconciliação eu acho muito legal isso daí é uma amiga que fez o aniversário enfim tem inúmeras mensagens para fazer, você entendeu? Tanto de família como amigo amigos de empresa Como uma tela em branco é um mar de possibilidades para um artista o bento cake é para a confeiteira uma forma divertida e criativa de mostrar o seu talento e o seu amor pela confeitaria Apesar dos desenhos virais parecerem rapiscos fáceis de fazer é preciso técnica tempo e dedicação para chegar a um resultado satisfatório Já desisti, viu pessoal? Já vi que como confeiteira eu sou uma ótima jornalista Super bacana, né? Bom, vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira agora em Votoporanga e na nossa região Olha, o tempo que resulta da frente fria que se aproximou da região noroeste paulista no último feriado pode não se repetir dessa vez, viu? A previsão para sexta é de um dia com bastante sol e até então nenhuma chance de chuva Vamos às temperaturas Em General Salgado mínima de 18 e máxima de 33 graus Em São João de Iracema mínima de 19 e a máxima podendo alcançar aí os 32 graus Em Paris e pertinho daqui mínima de 19 e máxima podendo chegar aos 34 graus E aqui em Votoporanga parecido mínima de 18 e máxima podendo alcançar os 35 graus e neste momento fazendo por volta dos 25 aqui na cidade A gente então vai ficando por aqui Muito obrigada pela sua companhia Ótima noite para todos nós e claro um excelente feriado Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau